É porque eu falo assim, parceria tem que ser bom para os dois. Não adianta a pessoa, por exemplo, assim, é bom que eu estou divulgando. O senhor não pediu para você divulgar, não? Isso aí, isso aí, eu não pedi para você divulgar, não. E às vezes eu vejo perfis que tem 500 seguidores, mil seguidores. Não, eu estou divulgando. O senhor não fala, pô, você está divulgando, eu tenho 21 mil seguidores. Você tem mil e você está divulgando o meu nome. Você está trazendo, inclusive, meus seguidores, que às vezes você me marca lá. Você marca. Porque as pessoas têm mania de agradecer, inclusive, por perfis comerciais. Ah, obrigado pelo destaque. Porra, eu não agradeço. Tem gente que agradece. E eu acho que se está bom para quem agradeceu e não se sente violado, eu acho mais que tem que fazer mesmo. Se acha que tem algum retorno. Porque as pessoas brigam por seguidores no Instagram. Isso. E seguidor, eu deixo muito claro, seguidor não é cliente. Seguidor é uma forma que você tem de interagir. Se você não consegue gerar um relacionamento ali, ou ter um engajamento com o próprio seguidor, de nada adianta você ter 50, 20, 100, 200 mil. Então, eu falo assim, minha rede cresce devagar, ao ponto do ponto médio, assim, não é um Instagram de grande alcance, mas cresce constante. Cresce todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. De forma orgânica, né? De forma, completamente orgânica. Completamente orgânica. Então, para mim, quando a pessoa fala que veio, vai divulgar, meu irmão. Acabei fazendo acordo com a empresa. Aquela da última, da pizza? Doe. Acabou você querendo falar quem é, né? A pizza. E acordo financeiro? Acaba sendo uma... Claro. Ele não tirou, achando que não ia rolar nada. Excluiu a postagem e ainda fez uma coisa de dois salários. Paga em três dias. Aprende, porra. Aprende e ele não faz mais. Te garanto. Ele não pega mais. Não pega. E tem alguma forma dessa pessoa se livrar disso? Tem. Arriscar na justiça. Arriscar na justiça. Arriscar na justiça. Vai ter que pagar um advogado, vai ter que... É. Vai gastar mais do que... Só o fato de... E de Itanação já é... Surjar o nome da empresa, por causa de uma violação que é real. Então, assim, eu tenho feito uma campanha muito grande de educação. Certo. Mas... Junto aos fotógrafos ou junto ao mercado? Os dois. Porque, assim, a minha ideia é trabalhar com... Na parte de empresa, não trabalhar na parte de... Contenciosa, mas na parte preventiva mesmo de consultoria. Porque tem que entender que não pode. Então, não adianta. Eu falei, eu estou na defesa hoje, não vou falar que nunca vou fazer isso. Mas a ideia é não advogar contra o fotógrafo. É advogar para o fotógrafo, porque é a parte fraca. Certo. E é a parte que sempre se arromba. Tem fotógrafo também que merece se arrombar. Surro de gato morto. É. Esse, se precisar, o advogar contra. Mas a regra, a violação é sempre do fotógrafo. E as pessoas acham de verdade que estão divulgando o nome para usar o nome da foto do cara. Certo. Agora, nós vamos falar agora aqui sobre o direito autoral. Mas existe o direito autoral e o direito de imagem. Que são dois direitos diferentes. E esse processo da fotografia, você tem esses dois direitos envolvidos. Como é que isso funciona? Eu falo que não tem como você dissociar um do outro. Se você fotografa pessoas. Porque o cara, inclusive, vamos para esse mesmo exemplo. A pessoa que usou essa fotografia, foram três fotografias minhas de pessoas. Eles violam, além da minha autoria, a minha foto, a imagem das pessoas. E a imagem das pessoas. É, porque a forma mais simples que eu tento, assim, quando eu vou explicar, é que o direito autoral, ele é do autor, ele é do fotógrafo, é de quem tira a foto. E o de imagem é de quem está na foto. Então, fica fácil a pessoa entender. A imagem é de quem está na foto. Aí, o direito autoral é mais objetivo. Ele tem critérios, ele tem regras, ele tem direitos definidos em lei. O direito de imagem, não. Ele é muito subjetivo. Ele pode ser e pode não ser o tempo inteiro. Ah, mas a não ser quando você está em uma rua, só que eu tiro um retrato seu aqui para vender. Aí, é indiscutível. E o uso comercial da imagem, existe, é sumulado pelos superiores tribunais, de que o uso comercial, mesmo que não tenha má fé, que não tenha interesse, ele é passivo de indenização. Então, basta você mostrar. E aí, até onde que é comercial, até onde que não é. Meu perfil de Instagram, ele é comercial ou não é? Sim. Eu entendo que ele seja. Toda postagem que eu faço de pessoas, eu falo. Porque eu vendo foto ali. Se eu vendo foto ali, para mim, ele é comercial. Então, quando eu posto foto de pessoas, eu sempre deixo embaixo, muito claro. Eu só vendo de quem eu tenho autorização. E só vendo de quem eu tenho autorização. Então, você tirou uma foto de uma pessoa lá na feira. Se essa pessoa não te der autorização... Não vende. Não vende. Você não pode vender. Não vende. Quer dizer, você pode vender. Posso, mas não vende. Você pode vender. Mas se você vender e ele souber, ele pode processar você e quem comprou a foto. Também. Menos. Quem comprou, menos. Porque é como se fosse um terceiro de boa fé. Tá. Não houve a má fé. Ele não está sabendo se... Para ele, eu posso ter dito. Para ele que eu tinha autorização. Isso. Mas, também, ele pode exigir que tire a imagem dele ou qualquer coisa desse tipo. Mas, via de regra, você tem que ter essa autorização. Eu falo sempre. Eu tenho muito cuidado em falar isso. Porque eu sei que muita gente não tem esse cuidado. E eu não acho errado. Eu só faço diferente. Quem não faz, cada um cuida do seu negócio aí. Então, você vai tirar suas fotinhas e sempre anda com um formuláriozinho? Eu tenho, mas não... É difícil você conseguir fazer uma pessoa assinar. Um desconhecido. Principalmente que ninguém assina nada hoje. E, via de regra, não é o meu objetivo principal. Eu não deixo de fazer uma foto porque eu não vou conseguir autorização para vender. Eu faço a foto. Entendi. Vender é consequência. Então, eu conto a história. Eu sou muito próximo das pessoas que eu fotografo. Eu fotografo pouquíssimos lugares e sempre. Então, eu conheço... Eu sei que eu estou fotografando. Então, eu tenho como ter acesso a essas pessoas novamente. Ou para buscar, ou para trazer, ou para ter contato. Eu tenho muita autorização por WhatsApp, outras por escrito, outras por vídeo. Então, eu vou fazendo, eu vou juntando. Umas eu perco, outras eu não acho. Eu tenho o costume de passar uma parte para o fotografado. É sempre que eu vendo qualquer foto. Às vezes, até quando não tem direito. Eu... Direito legal. Eu mando. Legal, velho. E aí, é uma forma de você não só se resguardar, mas estar próximo da pessoa. Que aí eu volto para aquele começo de conversa. Tem que ser troca. Não adianta só o lado de cá. Então, tem que ser troca. E a foto jornalística? Como é que entra nesse direito? O jornalístico... Como é que entra? Ele tem algumas exceções. Porque o jornal, ele tem a obrigação de informar. Então, ele tem algumas ressalvas. Certo? Quando, por exemplo, essas manifestações, esses atos que as pessoas fotografam, o direito de imagem ali, ele tem algumas... O direito de imagem. Sim. Não é autoral. O direito de imagem, ele tem algumas ressalvas. Por exemplo, o jornal está lhe informando. Ele tem a obrigação de informar. Então, ele acaba tendo uma exclusão desse direito, vamos dizer assim... É sobreposto. É sobreposto, sobre a imagem dele. Porque ele tem função de informar. Mas aí, tem muitas questões. Por exemplo, policiais, militares que estão em campo. Se evita sempre colocar porque sofrem ameaças. Depois, porque estão com a imagem. Vai a pena você expor uma pessoa que está trabalhando, porque está ali trabalhando. E aí, você... Ah, mas estava na multidão. Mas não... Eu acho que tem que ter bom senso. Eu acho que tem que ter um meio ético aí de saber a quem você expõe. Ao mesmo tempo, o que é dever de informar. Por exemplo, tem um caso. Uma cliente na praia, sentada com o filho. E a praia é poluída e o cara faz uma foto dela sentada brincando com a criança. Praias poluídas, banhistas assistem em tomar banho. Ele tem dever de informar. Mas ele não precisa ter aquela foto daquela criança brincando com a mãe. Beleza. Ele respondeu, pagou e perdeu. Sério? Sério. Porque a pessoa que você expôs... Ele personalizou a criança brincando no lixo. Praticamente falou que a criança e a mãe estavam... Brincando no esgoto. É, brincando no esgoto. Você expôs aquela... Você colocou aquela pessoa em evidência. Em evidência. Então, você tirou, recortou ela da... Recortou da paisagem aquela pessoa brincando na água. Agora, se ele pegasse uma foto um pouco mais de longe... Se tivesse 10, 30 pessoas, não. Aí, estava lá, você assume o risco. Mas, quando você individualiza, é meio a questão das festas populares, que eu falo sempre. Está lá, né? Rio Vermelho. 200 mil cabeças. Você tira um retrato, duas, três pessoas... E acha que tem direito porque a pessoa está na rua? Não. Tem países que são assim. Você individualizou a pessoa. Você recortou do cenário inteiro. Às vezes, você faz um retrato numa parede, numa festa ali. Podia estar em qualquer lugar, em qualquer momento. Você não sabe. Você individualizou. Então, a pessoa passa a ser o objeto principal da sua folha. Quando vocêام deенные. Vamos lá. Vamos lá.